a galera olha só hoje eu tô trazendo mais dois aplicativos para vocês ganharem dinheiro todos os dias inclusive o segundo aplicativo pessoal é só de jogo você vai baixar o aplicativo vai jogar e vai ganhar dinheiro e o melhor de tudo você não precisa ficar baixando esse jogos aí no seu celular só que antes eu quero te mostrar uma outra coisa mega importante tem gente faturando mais de 300 reais por dia apenas seguindo pessoas no Instagram com uma ferramenta secreta que tem ganhar dinheiro no mercado dá só uma olhada nisso daqui agora galera isso daqui é sério olha só isso daqui primeiro e segundo e terceiro lugar no ranking de hoje ó eu vim seis o dia que eu tô gravando esse vídeo a primeira pessoa só hoje já ganhou 348 reais o segundo 334 e o terceiro 174 fora os bônus que eles ganham por ficar aqui no topo do ranking e tem mais um monte de gente ganhando dinheiro aqui olha só a lista infinita de pessoas só eu já ganhei 447 reais nessa ferramenta e a única coisa que eu preciso literalmente fazer é seguir as pessoas aqui no Instagram Olha só e tudo isso contabiliza aqui na plataforma para mim tá vendo curtida no Instagram seguidores seguidores e etc então quem que você tá esperando tem gente ganhando mais de 300 reais por dia se você ainda não ativou essa ferramenta no seu celular você tá perdendo tempo e dinheiro tá clica agora aqui ó no primeiro link do comentário fixado ativa a ferramenta no seu celular agora para você começar a ganhar dinheiro hoje seguindo pessoas lá no Instagram tá bom olha só vocês viram aí como é que a ferramenta é poderosa tem muita gente ganhando muito dinheiro tá então se tem gente ganhando dinheiro você também pode ganhar dinheiro então não perde essa oportunidade ativa a ferramenta no seu celular aí agora tá o link tá aqui no comentário fixado beleza mas eu quero saber se você realmente é inscrito pelo canal já chegou metralhando seu dedão no like aí Bora bater nossa meta de 1400 likes nesse vídeo o like é de graça não custa nada para você fazer então fortalece o crescimento do canal aqui por favor o like é uma forma de eu saber que vocês gostam deste tipo de aplicativo e aí me incentiva a continuar gravando cada vez mais vídeos para vocês neste formato tá e se você puder também clica nessa setinha aqui em compartilhar manda esse vídeo para aquele seu amigo aquela sua amiga que tá precisando ganhar uma renda extra todos os dias tá é só compartilhar o vídeo e pronto beleza e se você é novo se você é novo aqui no canal seja muito bem-vindos clica agora no botão vermelho aqui embaixo inscrever-se se inscreve agora no canal a gente tá rumo a 500 mil inscritos ainda este ano tô contando com a força e com ajuda de vocês e clica aqui nesse Sininho do lado direito e clica em todas pronto dessa forma você nunca mais vai perder nenhum vídeo aqui do canal todo dia tem vídeo 11 horas da manhã e 6 horas da noite com os melhores aplicativos para você ganhar dinheiro na internet inclusive para você baixar os dois aplicativos de hoje é muito simples você vai clicar aqui em comentários também não tem a minha foto tá escrito comentários clicou aqui aqui você vai ter acesso a este comentário fixado aqui porém primeira coisa que você vai fazer é comentar nesse vídeo agora comenta agora ganhar dinheiro dessa forma eu vou saber que você tá conectado comigo e realmente está a fim de ganhar dinheiro aqui todos os dias pode comentar um monte de vezes aí não precisa ser uma vez só não beleza e para baixar os aplicativos é aqui no comentário fixado clica em cima dele vai aparecer o nosso canal VIP do telegram 100% gratuito entra lá para você você poder compartilhar link de aplicativos que você utiliza para poder ganhar dinheiro vamos todo mundo se ajudar todo mundo criar uma verdadeira família de pessoas que ganham dinheiro com aplicativos de celular tá bom e logo acima pessoal tem o link do meu Instagram me siga lá que é de extrema importância porque todo dia eu ensino você a ganhar dinheiro na internet em outros mercados que eu não ensino para vocês nesse canal eu só ensino lá nos Stories do Instagram então me segue no Instagram e acompanha todos os Stories todos os dias tá eu também tô deixando para vocês pessoal um outro vídeo vídeo do nosso terceiro canal negócios milionários onde você vai aprender a ganhar dinheiro a cada minuto utilizado neste aplicativo aqui que eu apresentei para vocês lá no negócio milionários então se inscreva lá no canal também e aprenda a usar esse aplicativo aqui para ganhar dinheiro a cada minuto que você utiliza tá e lá em cima pessoal primeiro link é o da ferramenta tá para você ativar no seu celular e ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram e também curtindo foto de pessoas no Instagram beleza e para fazer o download dos aplicativos é aqui ó baixo o pp1 e baixo o pp2 você vai clicar no link azul onde você será direcionado lá para o site quando você chegar no meu seu site você vai descer o seu dedo até o final da tela até você encontrar esse botão baixo app que encontrou botão clique em cima dele e faz o download dos aplicativos na mesma ordem que eu vou te mostrar agora e na minha opinião o segundo é muito melhor do que o primeiro e é muito mais divertido Bora lá Fala galera beleza seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo de igual esse primeiro aplicativo é esse daqui Bora aprender como é que faz para ganhar dinheiro com ele primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conta então você vai clicar aqui ó don't have an account em baixo do botão login tá vendo clica aqui ele vai te mandar para uma outra página para você poder criar a sua conta você vai colocar o seu nome seu e-mail o seu telefone uma senha e um código de referência que tá aqui no comentário fixado caso você queira adicionar depois clica ali em registrar tá nesse botãozinho rosa e pronto galera já estamos aqui dentro do aplicativo primeira forma de ganho é o check-in diário né Claro é só você clicar aqui em dele check-in e já ganhamos sem pontos tá depois a gente tem aqui o referência tá onde você pode estar compartilhando o seu código com seus amigos e cada um vai ganhar 2.500 pontos tá quem coloca o código e quem tá indicando pelo menos é o que aplicativo tá mostrando para a gente aqui a galera eu já ia me esquecendo no final do vídeo tem um salvo da galera que chega cedo no canal tá fica comigo aqui até o final beleza aqui em hate us você pode estar avaliando o aplicativo tem o profile aqui também para você ver o seu perfil tem o sistema de assistir vídeo ganhar ponto vamos clicar aqui para ver se realmente vai dar o ponto para gente ó watch e esse botão aqui do Play do YouTube clicou aqui e olha só que incrível esse aplicativo galera tá vendo aqui que ele tem 10 formas da gente assistir vídeo né 10 opções você vai clicar em todas elas pode utilizar todas tá para poder tá ganhando pontos então vamos clicar aqui no primeiro nesse azul ele daqui é o good job só clicar em Ok e agora ele tá mostrando um anúncio a gente ganhou um ponto ali embaixo tá vendo e agora vamos clicar aqui no segundo ó clica aqui no job já ganhamos dois pontos tá esse vai o que a gente vai fazendo aqui até completar 10 beleza e olha só pessoal já estamos aqui na última opção vamos ver o que que vai acontecer aqui porque até agora ele não exibiu nenhum anúncio para mim deixa eu clicar na última vamos ver se ele vai contabilizar alguma coisa para gente aqui ó ADS login e ganhamos aqui 150 pontos vamos clicar aqui ó vamos ver se ele realmente vai mostrar um anúncio realmente vai contabilizar o ponto que é o que importa né ó parece que não contabilizou deixa eu voltar para a tela inicial parece que tá bugado essa função tá galera normal aplicativo é lançamento então pode ocorrer alguns bugs tá mas como eu falei na minha opinião segundo aplicativo é muito melhor do que esse daqui mas vamos lá deixa eu mostrar como é que funciona tem também a parte de games aqui beleza você pode estar utilizando esses games aqui para poder ganhar ponto também ó tudo isso aqui você vai ganhar ponto um clicar aqui no play ou visite e aí ó ele vai abrir aqui o site do games Zap né games op você pode estar jogando esses joguinhos aqui normalmente a cada minuto a cada cinco minutos que você joga você ganha ponto aqui ó jogue por pelo menos um minuto para ganhar dez pontos Beleza então é só jogar aqui tá vou clicar aqui no home além disso a gente tem um play quiz aqui embaixo ó e aqui você tem que responder perguntas tá aí tem tempo quanto que é 20 vezes três é 60 beleza vamos lá show e essa aqui já me apertou 82 mais 7 mais 42 7 vezes 2 14 vai um sei lá 356 errei mostrar um anúncio será que tá ganhando aqui dois pontos e já contabilizou lá em cima para a gente engraçado ele não tá mostrando anúncio Será que tá bugadão não sei vamos lá vamos clicar aqui no spin galera ó tem também roletinha tal vamos clicar aqui nela é que a gente tem 10 roletas por dia tá pode ganhar de um até 15 pontos é só clicar aqui no spin vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar ganhamos aqui três pontos é só coletar galera e parece que o aplicativo tá bugado os anúncios tô ficando um pouco preocupado aqui tá tem também aqui aqui o scratch né porque aplicativo que não exibir anúncio não paga né mas vamos lá a gente também tem 10 raspadinha aqui ó vamos raspar ganhamos aqui três pontos ó vou coletar tá vendo que não tá exibindo anúncio não vai ter corte nessa parte aqui ó sem anúncio tá vendo mas ele contabilizou o ponto lá em cima do lado a gente tem um épp task vamos ver que função é só instale e ganhe vai clicar aqui ó na setinha e não tá funcionando tá então vamos para a próxima que é o captcha ó você vai tá resolvendo isso aqui ó 7 F8 72 Y se você não tiver entendendo clica naquela setinha ali assim ó para ele atualizar ó ganhamos aqui mais oito pontos e já contabilizou lá em cima para gente tá e estranho não exibir o anúncio de novo para sacar galera é aqui embaixo em Rio hoje também não converte suas moedas e aqui ó a gente pode estar sacando no PayPal saque mínimo galera 20 centavos de dólar com 5 mil pontos Beleza e esse é o único saque que tem disponível no aplicativo até agora no PayPal tá mas você tem que ter 5 mil pontos vamos lá agora para o segundo aplicativo que na minha opinião é muito melhor do que esse daqui é um aplicativo cheio de jogos bem divertidos para a gente conseguir ganhar dinheiro Bora lá então pessoal segundo aplicativo é esse e é bem divertido como eu falei para vocês muito muito fácil de ganhar ponto aqui e também muito fácil ganhar dinheiro tá primeira forma de ganho é o dele bônus então você vai clicar aqui ó nesse botão dele bônus ó ele vai mostrar aqui ó claim dele bônus vamos lá ó vou clicar aqui em cima e aquele pede para guardar então tá vamos guardar será que já contou os pontos para gente a já contou lá ganhamos dez pontinho aqui beleza será que dá para ficar fazendo esse dele bônus toda hora eu acho que não né era para não ser mas aí vocês tentam tá se tiver bugada aí vocês aproveitam e vão ganhando ponto aqui só no dele bônus tá e aqui galera a parte chave do aplicativo que eu achei sensacional Adorei isso daqui porque eu adoro o jogo né Principalmente quando você não precisa ficar baixando outros jogos e dá para ganhar dinheiro principalmente e olha só galera tem vários joguinhos aqui tal na para ser mais exato tem quatro colunas a uma duas três quatro colunas com vários jogos diferentes no mesmo segmento por exemplo esse daqui é um segmento ó se você jogar para o lado tem vários aplicativos aqui esse aqui é um outro segmento que também tem outros aqui tem outro segmento e aqui tem outro segmento esse daqui é mais de esporte e tal esse aqui é meio de tarefinha né E aí pessoal como é que funciona esse aplicativo cada um tem uma pontuação por exemplo esse ali do Tucano você vai ganhar 125 pontos né até 125 pontos o segundo ali que um cara que parece estar na cadeia dormindo você vai ganhar 155 pontos o do emoji 150 pontos e assim sucessivamente tá eu vou jogar um joguinho aqui vamos jogar do Bob Esponja que eu adoro Bob Esponja eu sou fã do Bob Esponja vamos ver como é que funciona para a gente poder ganhar os pontos eu já mostro para vocês a parte do saque saque é bem baixinho tá gente bora lá ó tô com 10 pontos tá decora aí que eu sou meio ruim de cabeça vamos clicar aqui no Play do Bob Esponja e agora é só a gente dar o play aqui novamente Nossa Senhora mas Bob Esponja que dá muito nervoso eu vou clicar no Play tá vamos aqui e tem que fazer hambúrguer e que que maneiro tá um pão mais uma carne Ah tá clica no pão clica na carne e agora para fazer e o Patrick já tá nervoso ali calma aí Patrick Nossa Senhora que minha cara tira carne põe no pão entrega o Patrick e fiz errado calma gente tô pegando o ritmo aqui ó clica no pão clica na carne e ela os clientes a gente tá indo embora a gente não me abandona mas sim Eita que maneiro gente nossa lá de fazer hambúrguer e esse aqui vai comer cru e saiu insatisfeito vai 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 mais um gente mas vocês são rápido ó ganhamos 10 pontos tá apareceu aqui ó tá o anúncio aí na tela mas ganhamos 10 pontos Nossa que joguinho sensacional Nossa Senhora eu vou jogar muito isso aqui tá vou jogar muito adoro joguinho Bob Esponja Nossa Senhora que bom Pera aí gente que eu tenho que jogar mais isso aqui aqui ó lá fiz a carne joga para esse maluco aqui aí faz a carne calma aí Sandy calma aí não calma aí peixe não vai embora não peixe calma come cru come cru ganhamos um ponto calma Sandy calma Sandy calma Sandy tá ficando pronto Nossa Senhora o Patrick comeu a carne queimada vem cá ufa E aí a gente vai ganhando ponto tá Nossa que maneiro vai comer cru você também será que dá para fazer mais de um pão nada para fazer mais de uma carne ah que legal dá para fazer mais de um ah tô boiando aqui gente dá para fazer mais de um hambúrguer ó dá para fazer três hamburgão lá ele vai chegando três cliente né ó pronto 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 joga joga e o outro foi embora lá vacilão E aí sim gente que joga tá vendo ó vai jogando Nossa que maneiro esse jogo adorei vocês gostaram gente comenta assim eu gostei do jogo Bob Esponja ou comenta assim ó vou ganhar dinheiro com o jogo Bob Esponja ganhou mais 10 pontos Nossa que maravilha então a gente tem que ter 30 pontos né vamos lá agora para a tela inicial para ver se tá contabilizando certinho os pontos gente sensacional esse joguinho aqui adorei eu vou jogar muito tá então vamos voltar aqui pessoal para tela vou clicar aqui em é isso E aí pessoal para poder sacar ó estamos com 30. Então tá contabilizando bonitinho gente sensacional você pode escolher qualquer joguinho aqui ficar jogando o dia inteiro para poder ganhar ponto para poder sacar pessoal é só clicar aqui na pontuação tá vendo o Reden 30 clica aqui em cima e aí o aplicativo tem saque no PayPal tá pague Bitcoin também caso você queira mas é só selecionar aqui ó tá no peitinho não funciona no Brasil peitinho acho que funciona fora do Brasil então seleciona o PayPal aqui aqui você vai colocar o seu e-mail do PayPal e a quantidade tá o saque mínimo galera são 10 mil pontos tá e esses 10 mil pontos equivale a um dólar beleza ó você vai colocar aqui ó 10 mil aqui tem mil e um e-mail em cima e clique em transfer payment tá E aí o aplicativo promete para ganhar até sete dias úteis nesse já sabem disso mas pode ser que demora aí até 14 dias úteis então galera quem realmente vou dedicar tempo nesse aplicativo aqui porque ele é sensacional você vai jogando vai ganhando ponto eu particularmente adorei demais esse jogo gente incrível 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 se você conseguir sacar e conseguir receber por favor me manda para o pagamento lá no Instagram para poder mostrar a galera que tá pagando e se você sacar não receber me avisa também por favor provisar aqui que não tá funcionando que não tá pagando mas até então o aplicativo muito legal eu acho que não tem motivo para ele não pagar sensacional gostei demais se realmente pagar o saco poderia ser um pouquinho menor pontuação mas tá excelente se ele pagar o show de bola então faz o download aí começa a ganhar dinheiro hoje com esse primeiro aplicativo que eu mostrei para vocês e com o segundo também que esse aqui como eu falei na minha opinião é muito melhor porque tem um joguinho de bola esponja e eu sou fã do bop esponja e agora vamos lá para o salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar o primeiro salve de hoje vai para para a Marcia Almeida para Ana Cláudia para Aloísia para Luciana Lu só também para Maria Marleide para Edson Moreira um salve para o Jardinei Rocha só para André Moreira para Elisete de Odápolis Mato Grosso do Sul para o Luciano Oliveira só para Renata Martins tá com a gente aqui todos os dias para Lismara Rosa boa noite guri quero ganhar dinheiro show de bola tamo junto só também para Conceição Galo que tava tava sumida aqui do canal Conceição sumiu em e último salve aqui pessoal é para o Jefferson Geraldo faz uns cinco dias que eu descobri o seu canal muito boas suas dicas sou de caça pava São Paulo show de bola Jefferson obrigado pelo carinho de coração mesmo seja muito bem-vindo aqui no canal você e todo mundo tá chegando através desse vídeo tá e a galera que tá perguntando aqui pessoal tem que ser maior de idade para usar a ferramenta do Instagram o Caio é aconselhável tá porque você precisa ter uma conta né uma chave pics para poder receber o dinheiro lá da ferramenta quando eles forem pagar para você tá Ah eu sou menor de idade eu quero utilizar eu posso pode só que o cadastro você vai ter que fazer no nome de um responsável seu então se você ainda não ativou a ferramenta no seu celular para começar a ganhar dinheiro seguindo pessoas no Instagram corre ativa a ferramenta o link tá aqui no comentário fixado vai lá com essa ferramenta se fizer sentido para você você começa a ganhar dinheiro com ela ainda hoje tá e olha só se você não gostou dos aplicativos de hoje não precisa baixar Beleza vou deixar dois vídeos aqui para você assistir conheço os aplicativos outras formas de ganhar dinheiro que eu separei com muito carinho para você tá e lembra de comentar agora nesse vídeo aqui se você não comentou ganhar dinheiro comenta várias vezes para saber que você realmente quer aprender a ganhar dinheiro todo dia comigo aqui neste canal tá bom e agora pessoal vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo amanhã no vídeo das 11 horas da manhã fui